Quem foi até uma casa lotérica, né, aqui de Três Lagoas, já percebeu que as filas estão maiores, né? Isso porque aumentou o número de apostadores da Mega da Virada. A Mega da Virada deve pagar aos ganhadores cerca de 300 milhões de reais neste ano e são os interessados nessa bolada toda que lotaram as lotéricas de Três Lagoas nesta semana. O movimento já é considerado 20% maior que o da semana passada. O valor de uma aposta simples da Mega com seis números é de R$ 4,50. Mas como a Mega da Virada não acumula, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação, tem muita gente apostando no bolão da firma ou nas ações entre amigos e familiares para começar 2021 com uma bolada na conta. De acordo com o banco, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas premiadas e guardar esse dinheiro na poupança, o rendimento mensal será de R$ 374 mil. R$ 478 mil. Obrigado.